E porra, cara, assim, onde é que tu... Tu acha que ainda falta empreender em algum lugar, cara? Ah, aqui no Brasil, assim, né? Você sabe disso, bicho. Você tá com o seu estúdio aqui, não é? Não, tudo bem, mas é que você tem uma caralhada de coisa, né? Tu tá falando que tá fazendo NFT, porra. NFT, já já eu vou trazer aqui um... Tem um quadro que a gente vai leiloar. E, enfim, eu vou empreendendo em muita coisa, Igor. Porque eu gosto de realizar coisas, sabe? Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Pô, sabe que eu também? Mas eu acho que talvez eu precise esperar o momento certo mais vezes na minha vida. Porque eu... Por exemplo, agora não é um bom momento de inventar muita coisa. Mas eu já entrei nessa de empreender também bastante. E, realmente, eu acho que o sentimento é esse. É colocar umas paradas maneiras no mundo, né? Então, até umas paradas assim que a gente gostaria que existisse. E, já que não existe, então eu vou fazer. Esse é o pensamento, geralmente. Pelo menos o meu pensamento, geralmente. Eu gosto de realizar. Eu gosto de ter uma ideia, imaginar e depois concretizar. Vou te imitar aqui, hein, cara? É que agora começou a dar certo, mas ele fracassou muito, viu, Igor? Nossa. Foi? Perdeu 2 milhões de dólares. Cala a boca. Porra, velho. Você veio aqui pra isso? Perdeu. O cara deu um golpe nele. Você veio aqui pra isso? Vou te falar. Todo mundo que empreende, você tem que ter o custo do aprendizado. Você vai errar, velho. Você vai errar. Por exemplo, quando eu fui fazer filme, meu sonho sempre foi fazer filme. Não foi ser comediante. Não foi fazer nada. Meu sonho era fazer filme. Só que eu nunca passei em faculdade. Eu não conseguia, velho. Passar em faculdade e não tinha dinheiro pra fazer particular. Quando teve brecha, bicho, eu peguei meu dinheiro, eu investi, sabendo que eu não ia ter o retorno. Mas eu entendi uma coisa. Essa é a minha faculdade de cinema. Agora com o Comedy Club, o My Fucking Comedy Club, eu peguei um dinheiro, eu separei e eu investi. E se der errado, tá dando certo. É um momento delicado. Não é um bar que tá com grandes lucros, mas tá se pagando, tendo um pequeno lucro. Mas se eu amanhã fechar, eu não tenho vergonha de fechar meu bar. Eu tentei e a partir do momento que eu separei o meu dinheiro pra fazer o My Fucking Comedy Club, eu entendi o seguinte. Esse dinheiro que eu separei pra fazer isso é a minha faculdade de administração agora. Então eu vou aprender fazendo. As pessoas às vezes gastam isso na faculdade. Esse tu tá de frente sozinho? Sozinho. É? Porque assim, tu tem vários outros empreendimentos que tu tá com parceiros, né? É, aqui no vinho tem o Diogo, Oscar e eu. No charuto eu tô com o pessoal da Dom Fernando. E aí o risco é compartilhado, é isso que tu tá dizendo? É, mas aí no bar eu tô indo sozinho agora. Como é que tem sido? Cara, é pesado. Porque também eu fiz uma loucura. Eu peguei um momento pós-pandemia com as coisas mais quebradas. e quis empreender assim, porque eu sinto também que... Eu quis dar uma movimentada na cena... Obrigado. Na cena do stand-up, assim. Porque eu acho que precisava também um movimentinho que... Existe um movimento stand-up, mas tem muita gente que ficou marginalizada em uma certa panela de stand-up. Eu quis fazer um negócio pra abrir uma democracia. E muita gente que tava mais marginalizada, assim, eu tento trazer pro bar. O bar, basicamente, ele... Bom, o bar em si, ele... Eu tô chutando aqui, tá? Ainda não conheci. Mas ele é parecido com os outros, o que muda é a proposta. É quem participa e quem faz os shows lá. Ó, o bar, eu chamei de My Fucking Comedy Club porque o conceito dele é que seja não o meu, não a porra do meu comedy club, mas eu quero é que os comediantes que vão lá sintam que esse é a porra do meu... Eu quero que isso saia da boca dos comediantes. Esse é o My Fucking Comedy Club. Então, dentro das nossas dificuldades e limitações, a gente deixa tentar... A gente tenta deixar uma programação aberta pra todo mundo. Tem um Adriano lá que cuida da programação, tá sempre ouvindo todo mundo pra fazer. Eu tentei fazer um ambiente que fosse bem intimista, que tivesse um bom hambúrguer. Às vezes isso tem aqui. Às vezes o Comedy Club é legal, mas a cozinha não é tão boa. Às vezes a cozinha é tão boa, mas o lugar é muito longe. Então, eu tentei fazer uma coisa numa área central, ele é perto da Paulista. Ele é um ambiente bem intimista. Se você for lá, você vai entrar e você vai se sentir num outro lugar. Muita gente entra e fala, caramba, nem parece que eu tô no Brasil. Parece que eu tô num porão de Nova York, porque o teto é baixo. Então, assim... E ainda tô fazendo, aos poucos, assim. Tô trabalhando na fachada. Então, eu tentei fazer um ambiente intimista. Um ambiente que não fosse nem... Que tem o Clube do Minhoca, que é um lugar bem legal que todo mundo faz, que é bem pequeno. E tem lugares como o Hilários, que é bem grande. E são todos excelentes lugares pro comediante. Eu tentei fazer um meio termo. Ele não é nem tão pequeno como o Minhoca, nem tão grande quanto o Hilários. Ele é condensado. Ele é intimista. Ele tem luzinha direcionada. Eu tentei fazer uma casa temática do stand-up. Então, você entrar lá, você tem foto de todos os comediantes na parede autografada. E mais espaço pras que vão entrar. Eu tentei fazer uma coisa... Às vezes, eu vou em uns comediclubs, nada conta, mas tá a foto do Mussum. Cara, o Mussum nem fazia stand-up, já morreu. E os caras que estão fazendo hoje, não tem uma homenagem lá. Os caras que levantaram essa cena, não são homenageados nos comediclubs. Então, eu tentei fazer isso lá no meu. Entendi. E, porra, o fato de você ter o teu comediclub, não te impede de ir em outros? Não. Estar presente e apresentar teu show em outros lugares? Não, nada, nada. Era no Comédia Sampa que tu fazia um show regularmente? Não, eu fazia no Comédia Sampa, o início do Raiz começou lá. Aí, eu abri o Comédia Club e o Raiz tá lá agora. Mas, enfim, tem todo um circuito de comédia, né? E eu agora tô fazendo mais show, então eu viajo assim, eu faço por aí. E aí Obrigado.